Agora partiu o Mirante Tamandaré, porque daqui a pouquinho tem MC Lip lá na cabanha do inquieto Alô PC, avisa lá que eu tô chegando, esqueça, daqui a pouquinho ainda vai montar tudo Alô Mirante Tamandaré, tô chegando, pio bró Alô Mac, avisa lá que tá bom Alô Mac, avisa lá que tava no dia, que já não tô com a ideia Já por dia, a melhor, a Santa, godt Ainda tchau Capaciu! 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 Feverei uma chora pra hoje Itália Rádio Maranhão & Góliam O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?